O Paulo VI mandou uma pergunta aqui que é o seguinte, vocês deputados julgaram o deputado Fernando Cury por ter apalpado a deputada Isa Pena no meio do plenário. A pena que ele sofreu foi de suspensão. Os áudios do Arthur, por pior que sejam, obviamente são menos graves que o que fez o Fernando Cury. Não é desproporcional ele ser caçado e o outro suspenso considerando que são os mesmos juízes, deputados que estão analisando o fato? O Conselho de Ética são os mesmos. Só uma coisa, o Arthur teve aqui semana passada e ele falou a mesma coisa, né? Que com outro caso, não acondicionado e com... O que acontece é o seguinte, no mesmo lugar, o Cury foi a época final de ano, 28 de dezembro para a gente ir embora e para aprovar o orçamento. Certo. Realmente estava lá, eu vi tudo, eu sou do Conselho de Ética, a gente chegou numa posição meio assim, encostando nela, realmente eu vi isso. E foi para o... Eu votei juntamente com todo o Conselho. O Conselho de Ética todo deu seis meses. Aliás, nós tínhamos dado quatro meses e depois virou seis e eu votei com a maioria. O caso do Arthur é por causa da guerra, o dinheiro que foi arrecadado. Não é só o caso de ter os áudios vazados. A gente não pegou, eu como fui relator desse, é diferente, não foi o caso só dos áudios. Foi também do dinheiro que foi arrecadado, aí quase 250 mil reais ou 250 mil reais das pessoas para que levasse esse dinheiro para a viagem, para ser doado lá para alguma coisa. Ele ia ajudar as pessoas lá. E esse dinheiro não foi feito essa conta, essa conta não chegou. E outra, ele foi como deputado, ele pediu licença, não afastamento. Ele estava como deputado do Estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele estava, ah, eu estava licenciado. Licenciado não é afastado. Afastado você sai e entra outro no seu lugar. Então eu não sou deputado. Lá ele correu, ele fez o decoro parlamentar no quê? Ele estava como deputado. E você mostrar, como ele mostrou, ele fabricando aquelas bombas que vai gasolina com pano, molotov, quer dizer, isso tudo ele podia ter arrumado até um problema diplomático para o Brasil com a Ucrânia. E tudo isso aí foi, pesou, por isso que ele pegou essa pena aí de perda de mandato, que fui eu o relator. Então eu peguei vários casos, o dinheiro, esse fabrico da própria bomba e os áudios, eu peguei os áudios, peguei também. Mas os áudios, pô, é choca quem ouve aqueles áudios. Imagina a pessoa estar numa guerra com a família, perdeu, o marido está na guerra, está com os filhos, não sabe para onde vai. Ele olhando eles no rodoviário lá, que ela estava lá no trem, ele estava numa estação de trem. E vendo aquelas mulheres sofridas, umas coitadas que não tinham nada, tinham casas, tinham família, tinham pais, tinham filhos. Tiveram que abandonar tudo por causa das bombas e ele vai para uma guerra. Eu perguntei isso para a namorada dele, a ex-namorada dele quando foi lá, se ela... Não voltaram. O que que ela... Bom, quando ela foi agora lá, não tinha voltado, não? Não, estava desmanhado, ela foi como separado. Que ela não sentiu quando ele falou que ia viajar para a Ucrânia. Todo mundo foge da guerra, ele foi para a guerra. Então, várias coisas, acho que ele se excedeu. Porque como sempre a vida dele foi isso, é, quanto mais gente vendo, mais eu tenho postagens de WhatsApp, de áudios, de coisa, ele vai, né? Eles vão... Então, eles quiseram fazer isso, só que teve um X9, um cagueta aqui, caguetou os áudios dele e mostrou esses áudios para todo mundo que, na verdade, ele fala que é dele, que ele mesmo ficou chocado. Eu senti a situação dele lá no dia que a gente pediu a quebra de mandato dele. Eu fiquei até olhando para ele, fiquei até com pena dele, entendeu? Perda do mandato. Mas ele ficou ali firme, mas ficou com pena tudo, cada um falou para depois dar umas pauladinhas em cada um. Faz parte, é parte do jogo. Agora que não dá para você falar que são as coisas meio parecidas. E segundo, ele já tinha várias advertências entre as assembleias ativas. Ah, já tinha outras. Tem outras advertências, isso tudo juntou. Aí o decoro parlamentar, é o regimento, ninguém passou do regimento. Por isso que eu pedi a perda do mandato dele. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti